Olá, esta terça-feira foi um dia de tempo quente e seco aqui na cidade do Rio. Ao longo do dia o predomínio foi de céu claro, não houve registro de chuva, os ventos estiveram moderados, a temperatura máxima registrada foi de 40 graus e a umidade relativa atinge valores entre 12% e 20% no período da tarde. Para o período da noite desta terça-feira permanece a condição de céu claro e sem chuva na cidade do Rio. A quarta-feira será mais um dia de tempo quente e seco aqui, então o céu estará predominantemente claro, não há previsão de chuva e a umidade novamente pode atingir valores entre 12% e 20%. A temperatura máxima prevista para a quarta-feira é de 41 graus. Boa noite e até a próxima.